Meu papo hoje é com a motorista. Quando você precisa de uma oficina, faz o quê? Liga pro amigo, pesquisa no Google, pergunta na padaria. Se uma dessas alternativas se enquadra na sua resposta, mas ainda fica balançada com a decisão, então se liga nesse vídeo que eu, Bárbara Breer, da Oficina Amiga da Mulher, junto da Rio Expert, te ajudo como escolher uma oficina de confiança. Primeira dica, entenda qual serviço você precisa para o seu carro. Troca de óleo, troca de pneu, revisão básica, ar-condicionado, entre outros. Se tiver dúvida, consulte sempre o manual do seu carro e verifique a quilometragem. Segunda dica, caso o serviço possa ser feito por uma oficina especializada, opte por esse tipo de empresa, pois irão te entregar o serviço com mais velocidade, qualidade e garantia. Por exemplo, oficina de transmissão automática, especialistas em ar-condicionado, oficinas que se especializaram em marca ou tipos de montadora. Terceira dica, consulte a empresa no Google. Lê a avaliação e comentário de outros clientes, além de dar aquela conferida nas fotos sobre a localização da empresa. Fotos internas são ótimos indícios para saber como é a organização da empresa. Quarta dica, ligue para a oficina. Ligar é melhor do que mandar WhatsApp. Ligue e pergunte como é o procedimento para avaliar o seu carro e passar um orçamento sobre os serviços que se deseja. No primeiro instante, você pode perceber na fala se a pessoa te passa ou não confiança, assim como se ela está ou não interessada em te dar uma melhor solução para o seu problema. Nesse momento, é bom observar o profissionalismo no atendimento, que vem com atenção e esforço em te esclarecer o passo a passo dos serviços a serem realizados, o que demonstra transparência. Quinta dica, agende a ida na oficina e observe se são proativos no atendimento. Aqui vale muito o sentir. Isso mesmo, observe desde quando você chega na oficina, a organização, se os funcionários estão bem uniformizados, se o pátio da oficina trabalha com alguma dinâmica e todo esse conjunto te traga uma boa sensação e experiência, assim como alinhamento das expectativas quanto o valor do orçamento e tempo de entrega do veículo. Gostou das dicas? Dê um like aqui no vídeo do canal e aproveita para seguir a Rio Expert e a Oficina Amiga da Mulher nas redes sociais. Aproveita que viu esse vídeo e confira os outros aqui na playlist da Rio Expert. Um forte abraço! Tchau, tchau!